Chegou a hora! É a grande final do mês de março 2019, FDP Fight de Piada! Aqui neste ringue se enfrentarão os vencedores, os vencedores dos duelos de março. E o grande vencedor desta noite será um dos vencedores, um dos finalistas gerais do final de ano. E eles vão ter que se deparar agora com o julgamento do grande comediante e humorista Murilo Couto, profissional do Rizzo. E eles também enfrentarão o julgamento respeitável público do maior homem do mundo, Guinho Coruja! Ele é grande, ele é enorme, ele é gigante. Você nunca viu um ser humano desse tamanho? Ele julgará os comediantes aqui. O homem banha de Guinho Coruja, gordo do Danilo! Não é verdade pra você não, eu não te dei essa liberdade. E ela também, a grande campeã do FDP de 2018, julgará os comediantes, a Ariana Nucci! Que comece a grande final! Vou chamar o pessoal! Que entre o nosso primeiro gladiador da ofensa, Pedro Lemão! Prestem atenção nesse rosto, porque se a piada falhar, você pode rir mesmo assim. E agora o desafiante, Bruno Bergui! Ele era gordo, emagreceu, e agora é só um futuro careca. Que comece a grande final! O Bruno Bergui é mineiro, o Bruno Bergui é igual um queijo ruim. Nunca vai sair de Minas e fede muito. Bom, o Pedro, ele tá participando pela segunda vez aqui do FDP, né? No ano passado ele disputou e perdeu pro Jefinho, né? O ceguinho da praça. Eu achei uma disputa muito interessante entre duas pessoas que não conseguem ver o próprio pau. O Bruno, ele parece um danoninho gigante. Não porque ele é rosa, mas porque o sonho dele é ir para na boca de uma criança. Ô, caramba! Caramba, que isso? É, o Pedro, o Pedro, sendo que você vê o Pedro, ele vai estar assim, com uma camisa aberta, uma camiseta por baixo. É, pessoa mais despojada, né? Que é o que a gente chama quando a pessoa não sabe se vestir. Mas a verdade é que ele nunca conseguiu encontrar uma camisa que é o Tuassi. Pra quem não sabe, em Minas, o Bruno Bergui é conhecido como Pentelho Grisalho, porque vive no saco do Tiago Carmona. O Pedro fez uma piada aqui, insinuando que eu sou pedófilo, né? O Pedro, ele gosta muito de humor negro, gosta de fazer muita piada com pedofilia. Na verdade, isso é uma desculpa que ele arrumou para explicar para a Polícia Federal o tanto de pesquisa que ele faz no computador dele sobre o assunto. É, Bruno Bergui, não se preocupa, eu acho que o seu material é igual ao seu cabelo. Ralo. É, o Pedro realmente gosta muito de humor negro, ele faz muita piada sobre aborto, mas eu entendo ele, se eu tivesse nascido no lugar dele, eu também preferia ter sido abortado. Bruno Bergui parece o filho gay que foi expulso da casa do Nerso da Capitinga. Ele faz tanta piada sobre aborto, mas ele não entendeu até hoje que ele tinha que abortar, era a carreira de humorista. Ah, boa filha. Para quem não sabe, o Bruno Bergui é formado em arquitetura, excelente arquiteto, única coisa que ele não conseguiu construir até hoje foi uma carreira sólida. Ainda sobre o aborto, que você adora falar, eu acho irônico que desde que eu te conheço você está grávido e até hoje não abortou. Desculpa tocar nesse assunto, Bruno, mas todo mundo sabe, né? A mulher do Bruno teve uma... teve... foi infiel com ele, né? Traiu ele com um monte de comediante, inclusive comigo. No meio ela é conhecida como Danilo Gentili, porque ela abriu espaço para todos os comediantes do Brasil. O Pedro realmente pode falar sobre eu ter sido traído, porque isso realmente aconteceu, e o Pedro teve a sorte de nunca ter sido traído na vida, até porque para você ser traído, primeiro alguém tem que ter o interesse de ficar com você. Eu falei que você está careca, eu não acho que você está careca não, Bruno. Eu acho só que o Bruno perdeu um fio de cabelo para cada homem que é ex dele transou. O Pedro é gordo, usa óculos, tem costeleta. Você não tinha que fazer comédia, você tinha que cobrar o aluguel. Diz a lenda... Diz a lenda que se três ou mais comediantes estiverem conversando em uma mesa de bar por mais de 15 minutos, a ex do Bruno está embaixo da mesa distribuindo o boquete. Acabou, mas acabou, mas afinal, é a grande final do mês, e a plateia quer mais sangue? Sim! Vocês podem escolher, eu posso... Os comediantes podem escolher, vocês podem ter direito a mais duas piadas cada um, ou uma piada cada um, o que vocês preferem? Comediante, duas ou uma? Comediante, Pedro Lemos, duas ou uma? Pode ser duas. Então cada comediante tem direito a mais duas piadas. Mas assim, uma, 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 uma. Vai lá. Com soco, ó. Soco polegada. Bom, já que tá acabando, eu não queria falar só mal do Pedro. O Pedro é um cara muito bacana. Não sei se vocês sabem, mas o Pedro já tirou uma pessoa da depressão com as piadas dele. Fui eu, eu tava muito deprimido com a minha carreira, aí eu fui estudar sobre o seu ando pra fazer piada, e hoje eu tô feliz pra caralho. Significa muito pra mim isso, Bruno. O Bruno Berg, ele é o segundo Bruno mais engraçado de Minas Gerais. Isso mesmo. Você é menos engraçado que o Bruno Mota. Olha, tudo tem limites. Que mancada, velho. O Pedro tem uma cara de virgem, né? Você olha pra cara dele, você tem certeza que a última buceta que ele encostou na vida foi a da mãe dele, quando ele nasceu. E a maior coincidência disso é que foi a última buceta que eu encostei também. Pedro, já que você quer tocar no assunto, o Bruno tem um grupo de stand-up e chama Desculpa Qualquer Coisa, que curiosamente é a mesma frase que os clientes falam depois de transar com a mãe dele. Que baixaria! Ó, desculpa. Esse aqui é o... A gente tá no SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, que é a emissora da família brasileira, e vocês vêm aqui e fazem uma baixaria dessa. Muito bem, sejam sempre bem-vindos. Vamos fazer um rápido intervalo, vamos discutir. Eu confesso, pra mim, tá difícil. Eu achei muito equilibrado. Vou ver com a opinião da Ariana, vou ver com a opinião do Murilo, e vou ver com a opinião do Gordo e do Danilo também. Vamos todos ver aqui. Foi um excelente final. Voltamos já já. Olha, estamos de volta. Foi unânime. Todos aqui, se pudesse ter empate hoje, seria um dia que terminaria empatado. Mas apenas um pode vencer, porque isso é uma competição séria. É uma competição que muda a vida do vencedor. Nós não podemos ser tão levianos assim. Foi difícil, acirrado, hein? Essa competição é pra você ver muitas vezes no YouTube. Ficou ótima essa grande final. Tem comentário, Murilão? Muito bacana, Danilo. Pode chamar de Murilão, né? Pode me chamar de Murilão. Nós somos amigos, grandes amigos. Muito bom ver essa luta aqui, violenta e feroz como tem que ser. Tá legal, Danilo? Tu falou que o SBT é a emissora da família brasileira, e o que a gente viu aqui foi uma luta de família. Um falando da vagina da mãe do outro, bem familiar mesmo. Podia ser a luta de dia das mães. Até porque os dois têm peitos. Isso. São belas mamães e adoram um leitinho. Você tá falando de porra. Eu tô mesmo. Você é danado, você é danado. Ai, que maluquice. Você é danado. Bom, eu realmente, Danilo, eu fiquei sem palavras. Foi difícil decidir. Foi muito, foi muito violento. Acho que se desse soco na cara do outro, seria mais tranquilo. Totalmente. Bom, vamos ouvir a opinião dele. Ele também é um ser humano, e ele também tem o direito de opinar. O maior homem do mundo vai falar agora a sua opinião. Você que está acostumado a vê-lo na TV nos últimos dias, saiba que ele também fala. Ele também é um ser humano como qualquer outro. Vamos lá, por favor. Sim, falo coisas que realmente me incomodam. Então, eu arrumei todo o esquema. Mas, de repente, fico sabendo. É o julgamento. Vai lá. Não, vai lá. É o julgamento. É o julgamento. Vai lá. O povo quer saber? Não. Não vai falar. Isso aqui é pra falar do julgamento. As meninas me ligaram. Vai falar do julgamento aí. Falam, vem aqui. Vai falar do julgamento. Beleza, sexta-feira. Aí vai ver. Na quinta eu já tinha ido. Não, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. O julgamento. Espera os amigos, cara. Foi lá e conheceu o local, ganhou uma maçada. Vai lá. Vai lá. Quer que eu fale o nome da maçada, gente? Não, mentira. Para. Não, isso aí é... Para de inventar. O dedilhar da alegria. Para de inventar. Para de inventar. Para de inventar. Porra, 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 porra. Seus burros, eu já falei, dedilhada, alegria. Vai lá, vai lá, vai lá. Só queria saber uma coisa, e eu não fui. Quantas eleição você teve, cara? Funciona mesmo? Para com isso, vai de inventar história. Os tintos molhados entrou em ação ou não? Vai lá. Para da nossa final. Para quem não reparou, pela terceira vez no mês, eu peguei no pau dele. Vai lá, vai lá. Mas você é danado, você está uma máquina do sexo. Vai logo, vai lá. O pessoal, ele não é viado, não. Ele gosta mesmo, viu? Vai, vai. Posso contar de Sorocaba? Vai logo, vai logo, vai logo. Aquela do formigueiro. Cala a boca, cala a boca. Vai, vai, vai. Cala a boca, cala a boca. Não tenho mais o que falar. Acho que o Brasil já me abraçou. Obrigado, valeu. Para te abraçar, tem que ser o Brasil mesmo. Vai lá. Vai lá, Ariano. Ah, eu vejo o Bruno Berg aqui, né? Ver que as mulheres mineiras gostam muito dele, sabia? Porque só de olhar para ele, a gente sabe que vai encontrar queijo dentro da cueca. Ah, que... Ah, que coisa nojenta. Muito bem. Pedro Lemos. Eu não concordo aí com o Bruno Berg falando que Pedro Lemos não comia ninguém. Ele come, sim, bastante iniciante na comédia. Ele come. Isso explica a grande baixa de Mulheres no Humor, né? Porque sempre não quer continuar. É isso. Muito bem. Eu vou me adentrar agora ao ringue. O que que é? Ô, você tá me marcando a impressão minha? Tá querendo me comer também, porra? Sai fome. O cara tá um pé que meio do programa aqui, ó. Vem pra cá, Bruno. Vem pra cá, Pedro. Você parece que eu tô no meio da rua em Sorocaba. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca você. Babaca. Olha só. Duas, 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 duas. O que é isso? Assim você deixa o Pedro Lemos desconfortável. Ele foi um grande guerreiro aqui, tá bom? Você não pode falar isso desse cara. Agora você quer mandar no público também? Qual colocação você fica no passado? Apareceu no FTF aí, ó. Eu perdi na final do mês. Na final do mês. Nossa, olha aí. Calma, 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 calma. Parece que de maneira espontânea tudo foi equilibrado aqui. É a primeira vez que o Brunberg vem. Muito obrigado por vir, tá bom? E é a segunda vez que o Pedro Lemos está na final. Vocês são sempre bem-vindos no programa. Quando você tiver coisa pra divulgar vai ser um prazer entrevistá-lo. Você também são amigos do programa. E quero agradecer os comediantes que topam fazer o FDP, porque todos aqui têm carreira ou acham que têm. E mesmo assim, aparecem aqui pra passarem essa vergonha. Muito obrigado. E agora no final, como eu disse, apenas um será o vencedor do mês, finalista do ano. Lembrando que, mais uma vez, eu gosto de falar. Porque foi verdade. Foi muito equilibrado. Foi difícil pra gente decidir. O critério de decisão foi um pouquinho mais... O vencedor ganhou um pouquinho mais por causa de criatividade que variou um pouco mais no tema. E o vencedor é... Bruno Berg. O vencedor é o finalista do mês. Quero agradecer a vocês que acompanharam. Olha, lembrando que o FDP continua em abril, vai continuar a nova etapa da competição. Quero agradecer a Ariana por estar aqui. O Bruno Berg volta no final do ano. Obrigado, Ariana. Obrigado por ser a juíza. Quero agradecer ao Murilo também. Murilo deu uma pausa na carreira de rapper pra estar aqui hoje. E ao mito. Lembrando aí que até o dia 2 de abril tem Rizorama em Curitiba. Apareçam. E, claro, agradecer a grande aberração da natureza, Gordo do Danilo, por estar aí novamente. Muito obrigado. Tá vendo? O que tem pra agora? O que tem pra agora? O programa é seu, não é? Aplausos